Capítulo 11 O NOVO HOMEM Se não nascerdes de novo, não vereis o reino de Deus. O renascimento deve ser efetuado com as tuas forças, dentro do teu coração. O coração de Cristo deve nascer. Então o Cristo vem a ser teu guia, tu estarás nele e ele em ti. Uma só unidade, uma só força. Uma só luz, uma só vontade, uma só vida. E a partir de então, tudo lhe será ofertado, porque o que ele e o seu pai tem será teu. E ninguém poderá roubar-te este bem espiritual. Estamos sob o impulso do Espírito Santo, para realizar a unificação do homem, para ele estar apto a habitar a nova terra, na era do Espírito. Plano divino em andamento, em respeito à lei de evolução das esferas. O novo homem, que já está nascendo, passa a ter uma só vida e uma só vontade. Eu sou a vontade divina manifestada. A terra será etérea, habitada por homens, com corpos mais sutis, porque suas consciências crísticas terão sido despertadas. A expulsão da matéria da terra, de seu astral e de todas suas mazelas, é representada pelo derramamento da sétima taça de ira. Apocalipse 16, 17 Após o derramamento das sete taças e do toque das sete trombetas, Apocalipse 10, 7, 11, 15 Só estará apto a habitar a terra quem estiver portando as vestes brancas, tiver efetuado a limpeza interna e se iniciado no caminho da luz de Cristo. Assim como o homem se espiritualiza, o mesmo está ocorrendo com a terra, razão de tantos desastres climáticos. A terra está expulsando de si seus males do mesmo modo que faz o iniciado. Hoje, aquele que se iniciou em Cristo já está elaborando seu corpo de luz e virá neste novo veículo, já na sua próxima encarnação na terra, em seu modelo etéreo. Assim, aqueles que cristianizarem-se verdadeiramente serão os herdeiros da nova terra. Apocalipse 21 Que passa para uma nova etapa evolutiva subindo na hierarquia dos mundos ao patamar das esferas de luz. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Apocalipse 22, 5 Capítulo 12 E eu, João, vi a Santa Cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, 2 e 3 A Jerusalém celestial é um estado de consciência elevado, onde o homem é Deus em mente. Acende a uma dimensão superior, podendo viver na sabedoria, na luz de Deus. O coração de ouro puro translúcido, Apocalipse 21, 21 Que é simbolizado por uma praça central, consegue aportar mais luz, aparentando ser a cidade, o corpo de luz do homem, feita de um cristal resplandecente. Apocalipse 21, 11 Porque os chakras, canais onde fluem a energia vital, no total de 12 humanos, terão sido atualizados a uma nova versão, das portas de pérolas, Apocalipse 21, 21, aptos, portanto, a receber a água da vida. Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, dê graça, lhe darei fonte da água da vida. Apocalipse 21, 6 A fonte da água da vida é a sabedoria divina, que é a luz a qual será passível de ser recepcionada pela mente do novo homem, renascido em espírito que habitará a nova terra e acenderá a um estado de consciência superior. Os chakras humanos passam a ter a capacidade de receber frequência da energia dourada. Apocalipse 21, 18 Característica dos planos celestiais superiores onde está situado o lar sagrado de Cristo Jesus. O homem elevado ao estado de consciência crística é como um anjo. Ou seja, sua consciência passa a ser iluminada, podendo ser comparável à de um anjo. A cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Apocalipse 21, 16, 17 Jerusalém celestial é, portanto, uma figura metafórica, não um lugar. É o próprio homem que se elevou a anjo. Isso resta, claro, da leitura cuidadosa do texto da revelação de João. O quadrado, mencionado como sendo a medida de Jerusalém celestial, é a medida do homem. O homem é um espírito divino manifestado nos quatro corpos da personalidade, físico, etérico, astral e mental inferior, que esotéricamente são representados por um quadrado. Além disso, os três chakras inferiores, juntamente com o do coração, o quarto de transição homem-espírito, são também simbolizados por um quadrado. Suplantando o plano material, o quadrado, o homem, torna-se um triângulo e passa a habitar os planos celestiais e espirituais de luz, até retornar ao mundo. O ponto dentro do círculo da onda de evolução divina de onde partiu. Casa do Pai. Por sua vez, ao fazer alusão à luz da cidade, semelhante a uma pedra preciosíssima, aponta para a aura ou campo magnético próprio de quem se iluminou no caminho espiritual. Apocalipse 21, 11 E quando diz ter sido construída com ouro puro, demonstra que foi feita de sabedoria. Apocalipse 21, 18 Pois a cor amarelo ouro é símbolo da sabedoria divina. Pai. E quando revela como seria o muro da cidade sagrada, ele refere-se ao corpo espiritual. O que vem por fora do espírito, sua casca, nos doze planos e dimensões de vida. Os doze fundamentos. Apocalipse 21, 14 Possuindo cada qual uma frequência vibratória diversa, que por isso aparentam pedras preciosas, distintas cores. Apocalipse 21, 19 e 20 Já os 144 côvados, Apocalipse 21, 17, aludem ao número dos escolhidos 144 mil. Apocalipse 7, 4 e 14, 1 Que é múltiplo de doze. Doze é um número sagrado. Assim como o sol, Jesus é acompanhado de doze constelações de estrelas, seus apóstolos. Dia e noite dividem-se em períodos de doze horas. Da mesma forma, os meses e os ciclos planetários. Estamos na undécima hora. A décima segunda será decisiva. É momento de despertar. Por isso Cristo Jesus clama para que o escutem e o sigam. Não há mais tempo. Como visto para que a iniciação opere-se e o homem possa habitar o reino celestial, um estado de consciência superior é necessário. Que ele desenvolva o chacra cardíaco, sede do amor, filho Cristo. Com sua expansão, paulatinamente, os chacras da garganta, da vontade divina, Espírito Santo, e o ágina, terceiro olho, da sabedoria divina, Pai, serão ativados e o homem viverá com Deus em mente. Uma só unidade, porque terá desenvolvido plenamente seu poder, a trindade divina dentro de si. Porém, é muito difícil ao Cristo ter acesso ao coração humano, a fim de transmitir sua luz. Por isso foi necessário o envio de seres capacitados para a missão redentora ao planeta azul, que aos poucos vão sendo chamados para o trabalho devocional, a que se alistaram antes do reencarne. Estes seres fazem o trabalho de canalizar a informação necessária a ser repassada ao homem, a fim de que ele faça a escolha final em sua última estada terrena, sob o modelo atual humano. Renuncia ao livre-arbítrio, obtendo a liberdade espiritual e morredora. Ou opte pela prisão mental gerada pela ilusão da matéria, as trevas da sabedoria e seus falsos mestres. O que o fará afundar ainda mais nos porões de seu subconsciente. Está se planejando essas coisas há muito tempo. E é por isso que Cristo fez João enxergar tudo o que se passaria na trajetória humana na Terra. Para que pudesse testemunhar perante os homens a respeito do Cristo e de sua missão. A evolução humana precisa acontecer. No trajeto evolutivo de seu espírito, o homem caminha dentro de si mesmo, até voltar à origem, ao seu lar, onde estará unido a Deus Pai. Mas a escolha pela evolução é individual. Ninguém pode forçar o homem a abrir a porta que o levará ao caminho da luz. Só cabe a ele e a ele somente a decisão que refletirá em quem ele será e onde estará na próxima era. O momento atual é decisivo e marcará para sempre a história de cada ser humano. O planeta deve ser liberto das forças das trevas. Cabe então a cada buscador da luz encontrar seu farol interno, o coração, onde brilha a luz de Cristo e fazê-lo iluminar a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Assim, de pouco a pouco, vamos conseguir trilhar a senda mais facilmente. O caminho será aberto para a implantação da nova terra e a manifestação da Jerusalém Celestial nas consciências humanas. Este é o trabalho de cada homem de bem sobre a terra. Mãos à obra.